E aí pessoal, tudo em cima, aqui é o Yuri e galera no vídeo de hoje chegou aqui outra caixa do meu celular, tá bom? Espero que essa caixa esteja inteira, que não seja rasgada nem nada, porque assim galera, se vocês viram o outro vídeo, quer dizer, vai sair hoje, tecnicamente que, é, o vídeo vai sair hoje, tá galera, mas foi na quinta passada, enfim, é, a caixa do meu celular, eu abri, tava lacradinho, bonitinho, e a caixa do meu celular tava assim, assim, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um outro box, a caixa que chegou aqui, dessa caixa nova, ela tá mais pesada, então eu acho que tem um celular aqui dentro, tá bom galera? Então vamos lá, fazer aquele box em barulho, então ó, mostrando aqui pra vocês ó, tá lacrado, tá fechadinho, esse buraco aqui, enfim, aleatório, mas tá aqui ó, tá bonitinho, fechadinho, tá ó, fechadinho. Agora, vamos cortar, deixa eu tirar a nota fiscal primeiro, né? Nota fiscal, tá. Agora vamos abrir a caixa Acho que agora tá melhor, vamos tirar Tiramos, ó, caixa bem inteira Bem inteira, isso é bom, ó Caixinha aqui do celular Então agora eu vou mostrar pra vocês, né galera Eu comprei aqui o Moto G Tá bom, ó É... vocês tão vendo, eu comprei a versão Colors, tá aqui ó, tá aqui do lado Eu comprei a versão Moto G Color Edition Chip de 16 GB de memória Tá, foi esse celular que eu comprei Foi esse modelo direitinho aqui Eu paguei 683 reais Tá, e eu ganhei de brinde uma caixa extra Então enfim galera Vamos lá, agora vamos tirar o lacre aqui E abrir o produto Vamos lá, vamos tirar o lacre Espera aí Beleza Tiramos o lacre, ó Agora vamos abrir a caixa Olha o que temos aqui lá, gente Cara, o bonitão tá aqui, meu filho O bonitão, ó Tá aqui o celular, galera Ele vem sem a tampa Tá bom? Eu vou deixar ele aqui de lado Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês Tá, vou deixar ele aqui de lado Aí logo aqui na caixa nós temos um negocinho de introdução Pra gente colocar a capinha Porque ele troca as capas Ele troca as capas, tá Então, um pouquinho de menos Vamos tirar aqui Uma caixa Agora tem outra caixa Esse compartimento aqui ele vem com as capinhas Tá Então veio Uma capinha vermelha Uma amarela Verde Verde E uma branca Tá bom? Não vem nenhuma preta, mano Caraca Tem que bancar boi ao longo do celular Tá bom, não tem problema Aqui na caixa ainda nós temos Fone Tá Fonezinho Carregador Ah, tem capinha preta Tá Carregador Cabo USB E também nós temos A capinha preta Que é a que eu vou usar E por último Temos aqui Os Manuais Tá bom? E galera Não tem mais nada na caixa Mais nada Eu acho que o chip já é interno Então vamos aqui pro celular, galera Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá a bateria Você tá vendo Vem com um pouquinho de poeira Mas aqui não tô falando Tá aqui ó Escrito 16 gigas Deixa eu ver se vocês estão vendo Não sei se vocês estão vendo Mas tá escrito 16 gigas Tá, galera Aqui tem uma Proteção aqui da câmera Eu vou tirar Não queria tirar Essa proteção Mas tudo bem A gente tira Aqui ó Vocês podem ver galera Tem o alto-falante do produto E o flash A câmera dele é de 5 megapixels Se eu não me engano Aqui na frente Só logo da Motorola Eu não vou tirar essa capinha ainda Essa película Porque eu tenho um toque Entendeu? Então assim Eu vou deixar aqui até Me incomodar demais Tá bom? Então agora Eu vou colocar a capinha preta Por enquanto Porque a capinha preta Ela é mais sobra Dá um estilo mais né Mais másculo Pro celular Vamos lá A gente vai colocar a capinha aqui E ele te liga já Eu vou ligar ele sem chip Cara Porque o que eu saiba O chip dele É... O tamanho dele é menor Sim Eu acho que o tamanho é menor Tá Eu vou ligar ele sem chip Não Como que eu vou ligar ele sem chip Como que eu vou mexer com ele sem chip Tá Pera só esse chip Galera Só esse chip Enfim É microchip mesmo Tá É micro Não é mini Vou ligar sem chip Vou ligar sem chip Tá Mas vamos lá Ah galera Eu esqueci de falar A bateria tá escrita aqui Ela não é removível Ela fica aqui no celular Ela não sai Tá Então eu vou fechar ele aqui E ele te liga Pronto Fechei a capinha Beleza Então agora vamos ligar Vamos lá Um filé aqui que liga mesmo É aqui É aqui Vamos lá E Aí Tá aparecendo aqui Ah o mundo É o mundo Tá gente É que eu tenho que ver O que eu tô vendo Que vocês estão vendo Beleza Então aqui galera É a configuração do celular Faz o seguinte Eu vou configurar Depois eu vou voltar com vocês Com as impressões que eu tive do celular Tá bom Mas é isso aí Toma com o celular aqui novo Moto G O celular ele não é muito pesado Ele é bem neve E olha só Se eu for comparar Olha o meu tipo de celular E olha o meu novo Olha só a diferença de tamanho A diferença de tamanho Entendeu Então assim Vai ser difícil pra me acostumar Eu tô com uma laje agora Na minha mão Mas tudo bem Então é isso aí galera Já já eu volto Beleza pessoal Tamo de volta Agora em um outro cenário Enfim galera Se eu passar a gente Ficar cantando Eles vão conviver com isso É só pra fazer essa análise Ele tá cantando pra caraca Agora Tá bom Mas galera Só quero fazer umas impressões rápidas Sobre o celular Moto G É um celular muito bom Até agora que eu usei Eu já baixei aqui O Minecraft Pop Physician E eu também Já baixei nele O Subway Surfers Foi esses dois jogos Que eu já baixei Baixei alguns aplicativos Bestia Também coloquei algumas músicas Deu pra testar Todos os recursos Não tive problemas até agora Não sei como que vai ficar Com o uso intensivo Que eu vou usar Que eu vou ter Mas a princípio A câmera dele é muito boa A frontal não é tanto Porém a câmera traseira É muito boa Tem muitas configurações Inclusive acho que é até melhor Que essa webcam Enfim galera Então assim Vou continuar testando Mas por enquanto A minha opinião É de um ótimo celular Ele é um quad core Então assim Não tenho Esperar travamentos dele E tal Pra quem tinha um celular Um Samsung Galaxy Pocket Né E subiu de nível Pro Moto G Tá bom Entendeu Então assim galera Eu vou usar o celular A longo prazo Porém até agora Nenhuma Nada assim Que Nossa Esse celular é ruim Enfim A bateria dele Vem com 50% de bateria Eu joguei em meia hora De Minecraft Pocket Edition E também um pouquinho Subway Surfers Usa intensivo Tá no Wi-Fi Então assim Até agora A bateria tá aqui Tá rendendo Então eu espero Que ela continue assim Bateria é muito boa É Os jogos também Muito bons Quer dizer Ele roda Jogos liso Né Não teve nenhum lag Até agora Mas é aquela Aquela questão de cuidado Se vocês reclamam De um celular Porque você não tá usando ele direito Então assim Eu acho que Muitas pessoas reclamam De travamento De um celular Mas essas pessoas Elas não sabem Que se você apertar A tecla menu Você vai pro gerenciador De tarefas Entendeu Então assim Você tem que finalizar a tarefa O celular não é indiscutivo Uma hora ele vai travar Não tem jeito Se você abrir muita coisa Ele não vai aguentar É um celular Não é um computador Então assim Por enquanto Nenhuma reclamação Espero que continue assim Então é isso aí pessoal Vou ser esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Desse box E dessas impressões Do meu novo celular Eu já falei inglês Ok students Enfim galera Então é isso mesmo Então se você não tá Se inscreva no canal Se inscreva Se você gostou desse vídeo Avalie Se você não gostou Também Clique no não gostei Mas o que pode Você deixar sua opinião Nos comentários Tá bom galera Então é isso aí Valeu E falou E falou Tchau 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 Tchau